A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais iniciam nesta quarta-feira a operação Finados nas rodovias da região sul e centro-oeste de Minas. Até às 11 horas e 59 minutos de domingo, 5 de novembro, o efetivo estará reforçado e mobilizado nos locais de maior incidência de acidentes para garantir a fluidez do trânsito e levar mais segurança para quem vai viajar nesse período. Bem, essa iniciativa integra o calendário de operações das polícias rodoviárias que está alinhado à meta de redução de mortes no trânsito. Somente no sistema de rodovias MG 050, a BNASCENSA das Gerais, concessionária que administram as vias, ela estima um fluxo de 240 mil veículos de hoje até domingo. A Polícia Rodoviária Federal divulgou orientações aos motoristas e também explicou como será a operação. Os policiais vão utilizar radares e bafômetros, bem como reforçar a fiscalização em pontos críticos para prevenir colisões frontais causadas principalmente por ultrapassagens indevidas. Bem, também será verificado nas abordagens dispositivos básicos de segurança, como o cinto de segurança, a cadeirinha de crianças e o capacete, no caso das motocicletas. A polícia pede aos motoristas que tenham consciência de não exceder a velocidade da via e reforça que a mistura de álcool e direção não combinam. A polícia ainda alertou sobre alguns cuidados indispensáveis para quem vai viajar neste período, como fazer a revisão dos principais itens de segurança do veículo antes de pegar a estrada, descansar bem antes de assumir a direção, verificar a documentação indispensável para pegar as rodovias, fazer o uso correto de itens de segurança como cinto e capacete e obedecer a sinalização e as normas de trânsito.